Fala galera, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui para o nosso canal Tenha Metas, mais uma análise rápida, onde nós vamos falar agora de Tecnisa, mas antes peço para você, é importantíssimo que você me deixe aí uma mensagem, utilize o campo dos comentários, manda uma informação aí para mim, o que você olha na Tecnisa, tem ela na sua carteira de investimento, tem ela agora no Swing Trade, comprou para pegar alguma recuperação para ela, me traz aí a sua visão quanto a essa empresa, não esquece do like, o like ajuda muito o nosso canal, é a contribuição que eu peço para você, é só você apertar o like, ou se você não gostar, dá o deslike, só que também deixa nos comentários, ô Lucas, eu não gosto, melhora nisso, melhora naquilo, para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo bacana aqui para vocês, tá bom? E claro, o like me deixa motivado para caramba para continuar conversando com vocês, então é importantíssimo que você deixe a sua opinião, tá? Tecnisa galera, lembrando, análise rápida é um quadro onde a gente busca trazer um determinado ativo, a gente vai fazer o estudo dele respeitando o gráfico diário, a gente não traz nenhuma recomendação, é um vídeo educacional, beleza? Vamos lá, então a gente gosta de apagar todos os estudos que a gente tinha passado, Tecnisa que apoiou muito também, nesses tempos, se a gente colocar o gráfico mensal dela, olha lá, ela traz aqui, ela faz uma bela de uma recuperação e devolve todo o movimento e mais um pouco, até no gráfico mensal a gente pode trazer até esse fundinho, eu não tinha visto, tá vendo como às vezes é interessante a gente dar uma mudada no gráfico para o diário, para o semanal, para a gente dar uma olhada nos papéis? Então a gente tem Tecnisa, tá? Testando essa região na parte de baixo aqui, tá? Chegamos muito próximos desse fundo, né? A gente olhar lá o fundo, ó, exatamente, eu cheguei muito próximo, porque no gráfico mensal a gente vê como é que ele tá, ó, tá vendo? Pode até trazer um pouquinho mais para cima, por causa da abertura desse candle aqui, ó, do mês de outubro de 2018, tá vendo? O gráfico semanal, vamos lá olhar no gráfico semanal, olha lá, né? Olha como é que ela deixa a barra compradora no gráfico semanal, que interessante, cara, isso aqui é um bull 180, uma torre gêmea, uma torre gêmeas, né? Twin Towers, tá? Porque se fosse bull, ela deveria ter fechado acima da máxima do candle anterior, não fechou acima, ela chegou a andar, mas devolveu, tá vendo? Ficou muito igual, muito idêntica os dois candles, então você segue, você monta a estratégia frente ao segundo candle, ó, então é um candle verde, então seria um cenário para cima, lindo movimento de Tecnisa, subiu aí, né? Depois desse candle, olha lá, subiu 62% e quem que ela veio testar, média morte é 72%, olha a força, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Não é o nosso foco dentro da análise rápida, mas eu quis trazer um pouquinho para abrir um pouco a nossa mente, para a gente ver como é interessante a gente olhar, né, o gráfico ali em alguns períodos diferentes ali, para ter uma tomada de decisão, tá? Para ver se encaixa em algum dos cenários, tá bom? No gráfico diário, o que a gente tem? Um candle interessante, sombra inferior, corpo menor do que a sombra, um corpo aí, tá? Onde o rompimento da máxima pode trazer uma alta para o papel, para pelo menos buscar média móvel de 8%, ou lá em cima, média móvel de 20%, já seria uma recuperação de 30%, tá? O meu stop, se eu fosse entrar aqui, né, seria na mínima, 15% para baixo, tá? Ou seja, 17 centavos, tá? Eu colocaria o stopzinho na mínima, e a gente pode trabalhar com a Tecnisa um cenário, né? Olha como é que ela cai com uma faca, né? Ela simplesmente, ela cai em linha reta, né? Como se fosse um peso, né? Bum! Pela gravidade, vem, busca aqui essa linha, tá? Então aqui, distância considerável das médias, uma recuperação para ela para as médias seria aqui interessante, tá? Ou pelo menos para ela fazer um movimento igual aqui, ó. Vem, volta para as médias para depois continuar caindo, ó. Querendo ou não, aqui ela também voltou para a média, ó, tá? Mas eu acredito que aqui a gente pode ter aí um ponto relevante, opa, que é o quê? O suporte desse último fundo, que está aí tanto no gráfico mensal, tanto no gráfico semanal, tá bom? Que é essa região. A gente pode até trazer dentro do gráfico diário, ó, que aqui agora vira uma região de resistência, ó, galera, ó. Aqui agora acaba virando uma região de resistência, tá? Onde o quê? Olha lá, meu, análise gráfica, olha que lindo, cara. Então a gente tem uma região de resistência com um toque aqui, outro toque aqui, e aí foi feito o toque nesse dia. E ela respirou até a média móvel, né, deu uma diminuída na distância do preço para a média, não chegou a tocar a média, para depois voltar para baixo, né? Então vamos continuar acompanhando até quem iza. O cenário aqui é meio incerto, talvez arriscar aqui, né, eu trabalhei ali com uma mão menor, uma exposição menor, tá? Para se perder essa mínima aqui em 96 centavos aqui, pode vir mais quedas para o papel. E dependendo, se ela subir, tocar a média móvel de 8 ou a de 20 aqui, dependendo do que ela deixar a média móvel de 20, a gente tem que ficar acompanhando também e trabalhar com o stop na mínima aqui. Pois ela pode também, né, toca a média móvel de 20, um exemplo, ó, faz um candle assim, ó, mas para depois fazer um movimento assim, e aí você tem um pivô de alta dentro do gráfico diário de Tecnisa, um sinal autista aí para o papel. Gostou da análise? Então deixa o like e me diga aí qual é o próximo artigo que você gostaria de ver na próxima análise, o que você acha da Tecnisa, manda sua mensagem aí para a gente. Valeu, 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 tchau, tchau, ótimo final de semana.